Airfryer Digital Premium Mallory 5,5 litros. Descubra a praticidade e a facilidade de preparar refeições com apenas um clique. Perfeita para famílias maiores ou para quem gosta de receber amigos em casa. Com o display digital e as funções pré-programadas, você pode selecionar o prato desejado com um toque e a Digital Premium cuidará de todo o resto. Grade antiaderente removível. O alimento não gruda, além de tornar o processo de limpeza mais rápido, descomplicado e sem esforço. Tempo programado de até 60 minutos com bip sonoro no término. Mais comodidade na hora de fazer suas receitas. Diversas funções pré-programadas. Prepare refeições deliciosas e no ponto com apenas um clique. Cozinhar de forma saudável nunca ficou tão fácil. Mallory, dedicados a ser sua marca favorita. E aí E aí